O Conselho deve ser ouvido neste caso, pois Cubatão é um município considerado área de segurança nacional. No Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, o afastamento do prefeito também foi admitido extraoficialmente, mas nenhuma autoridade quis falar sobre o assunto. Nós viemos aqui ao Palácio dos Bandeirantes saber do governador Franco Montoro quais os motivos que teriam levado o governo federal a exonerar o prefeito nomeado de Cubatão Oswaldo Passarelli. Mas o governador Franco Montoro já havia se retirado aos seus aposentos e não pôde nos receber. A decisão de demitir o prefeito Passarelli teria sido tomada na última quarta-feira, numa reunião sigilosa entre o governador e seu chefe da Casa Civil, Roberto Gusmão, que ficaram irritados com o decreto do prefeito propondo a extinção da Vila Parise e a transferência da população para a Vila Natal.